Boa tarde! Então, estamos no período de férias, né? E o que fazer com essas criançadas dentro de casa? Hoje nós resolvemos fazer uma massinha caseira. Então vamos lá para os ingredientes. São dois copos de farinha de limpo. Meio copo de sal. Nós vamos misturar. Pode ir misturando, Luiz. Mistura, mistura. Agora, nós vamos acrescentar um copo d'água. Vamos enchendo, enchendo, até dar o pouco. Deixa a mamãe ajudar aqui. Depois que estiver tudo bem, a gente vai acrescentar uma colher de chá de óleo. Até dar o ponto, nós vamos mexendo, mexendo. Vai mexendo, Ana Luíza. E Ana Carla. Agora, vamos acrescentar a colher de óleo. Agora, vamos amassar, amassar, até que misture tudo. Vai amassando, Ana Luíza. Agora, a gente vai dar cor na nossa maquina. Eu vou usar a missaway. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós estamos utilizando tinta guache, e essa daqui é uma mistura com corante comestível. Se não tiver corante comestível, aí vocês usam a tinta guache. Então, gente, aqui está a minha massinha verde. E aqui, como eu não tenho corante roxo e nem tinta guache roxa, eu fiz uma mistura de azul e rosa para dar roxo. Ela está quase dando ponto de roxo. Oi, gente. Eu estou misturando a minha massinha rosa, e olha como ficou a minha mão. Toda rosa. Uhum. Ups, gente, eu falei errado. A cor que dá é vermelho e azul que dá roxo. Agora eu vou misturar. E aqui está o resultado das nossas massinhas cadenas. Ela ficou uma textura muito boa. Você pode aplicar do jeito que você quiser. E você pode aplicar com forminha, com rolinho, de maneira que você quiser. E você pode usar sua criatividade. Para ela não endurecer, você pode pegar um saquinho plástico e colocar ela dentro. Tchau, tchau. E aqui são algumas obras de artes que a Ana Carla e a Ana Luísa produziram. Gente, é uma atividade bem bacana. Onde que as crianças usam bastante a sua imaginação.